O que é que você acha do programa Mais Médicos, dessa iniciativa da gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, de trazer médicos cubanos, alguns chamam de paramédicos, para cuidar da parcela mais pobre do Brasil? Deixe seu comentário ao final deste vídeo, se você gostou, compartilhe com seus amigos, assine o canal para receber as atualizações que serão publicadas aqui no Youtube e no Facebook. Hoje nós trataremos de quanto custou o Mais Médicos ao Brasil, mas antes disso, uma breve palavra sobre o Revalida. O Revalida é uma prova feita para todos os médicos que são formados no exterior, para que comprovem a sua capacidade de exercer a medicina em nosso país. É uma prova que vale para todos, sem exceção. Entretanto, os médicos cubanos não passaram por essa prova. O que custaria ao governo garantir que eles eram capazes de dar assistência médica aos brasileiros? Absolutamente nada. O preço de uma prova. E o governo da presidente Dilma Rousseff não fez a prova. Pior do que isso, passou por cima da autoridade dos conselhos de medicina ao permitir que médicos são formados nos estrangeiros, num país como Cuba, que é um país comunista, cuja medicina é tida como superficial por diversos especialistas no Brasil, que esses médicos não passassem pela prova. Bom, aqui já é um primeiro aspecto desse programa que seria importante nós marcarmos. Mas não fica só nisso. Quanto é que ele custou ao Brasil? Veja essa matéria do UOL sobre o preço dos mais médicos. Contrato dos mais médicos com Cuba já custou R$ 7,1 bilhões ao Brasil. Esse contrato foi firmado em 2013 pela presidente Dilma Rousseff querendo trazer esses médicos ao Brasil. Essa não foi a primeira grande benesse que o governo do PT fez a Cuba. Você se lembra do Porto de Mariel? O Porto de Mariel fica a 45 quilômetros de Havana, capital de Cuba, e ele foi financiado pelo dinheiro brasileiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, que deu esse dinheiro para uma empresa brasileira construir um porto em Cuba. Que empresa era essa? Era a Odebrecht, a mesma empresa envolvida em diversos escândalos de corrupção. A próxima matéria está na Wikipédia, que trata do Porto de Mariel. A primeira fase do porto foi inaugurada em 28 de janeiro de 2014, com a presença da presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e de seu homólogo cubano, Raul Castro. Também estavam presentes a cerimônia os presidentes Nicolás Maduro, da Venezuela, e Evo Morales, da Bolívia. Quanto é que custou esse porto? Aqui nós temos a matéria da Folha de São Paulo, financiada pelo BNDES Porto de Mariel, sofre com a burocracia cubana. Essa matéria desse ano é de abril de 2018. Bom, e além de dizer que ainda continua um imenso canteiro de obras, ele diz o seguinte, o Brasil financiou, por meio do BNDES, a ampliação e modernização do porto pela Odebrecht, no valor de 2,3 bilhões no câmbio atual. Portanto, não se trata apenas do programa Mais Médicos. Havia uma aliança estratégica com Cuba, que vinha desde o início do governo Lula, uma aliança que passava pelos países bolivarianos, Venezuela, Cuba e Bolívia, que quiseram estar juntos na inauguração do Porto de Mariel. Tem ainda o caso dos boxeadores cubanos. Em 2007, os órgãos pan-americanos pediram refúgio ao Brasil e o ministro da Justiça do governo de Lula, o Sr. Tarso Genro, mandou-os de volta à ilha-prisão. Vejam essa matéria de um site jurídico chamado Conjur, consultor jurídico. O Ministério da Justiça não explica a deportação de boxeadores cubanos. Em 2007, depois de terem abandonado a delegação cubana que participava dos jogos pan-americanos no Rio de Janeiro, foram presos e deportados para Cuba. Na ocasião, o Ministério da Justiça explicou que os dois queriam voltar para a ilha. O governo Fidel Castro havia prometido não puni-los. As duas afirmações eram falsas, como comprova a nova fuga dos pugilistas. Eles agora foram para Miami, nessa data, dessa matéria, que é de 2009. Agora, depois de eles abandonarem Cuba mais uma vez, o Ministério da Justiça explicou ao consultor jurídico que os boxeadores não ficaram no Brasil simplesmente porque não pediram, o que também soa falso. Essa é a realidade do governo do PT. O PT não apenas financiou a ditadura comunista, mas chegava a ponto de negar asilo a pessoas que pediam ao Brasil. A mesma coisa o governo pretendeu fazer com os mais médicos. Uma das cláusulas com Cuba, nesse contrato leonino em que o governo de Cuba ficava com a maior parte do salário que eles recebiam no Brasil, um verdadeiro trabalho escravo de médicos que não eram donos nem sequer do trabalho deles e que o dono deles, o patrão deles era o Estado cubano, um Estado que se diz a favor dos pobres, mas que não respeita o mínimo de liberdade nem daqueles que trabalham. Bom, uma das cláusulas do contrato não era nada mais nada menos do que negar asilo aos cubanos que pedissem, mas isso certamente vai mudar. Não apenas porque muitos dos cubanos fugiram nesse tempo todo para outros países, mas porque com a vitória de um novo governo no Brasil, essas cláusulas imorais assinadas por um partido socialista cúmplice de uma ditadura comunista, essas cláusulas terão que ser mudadas. Nós esperamos do presidente eleito Jair Bolsonaro que ele liberte esses escravos, esses escravos do comunismo, pessoas que não são donas e não eram donas nem sequer do fruto do trabalho delas. O Estado não tem o direito de ser um patrão que impede inclusive que a pessoa peça asilo a um outro país. Esse é o comunismo, essa é a realidade de Cuba. Sr. Presidente Jair Bolsonaro, liberte os presos políticos de Cuba que estão no Brasil. Se você gostou do vídeo, compartilhe entre os seus amigos, faça os seus comentários e inscreva-se no canal. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.